Senai apresenta Presente na Vida da Gente Quando eu vejo os adolescentes de Senai que estão entrando hoje, eu fico emocionado às vezes de lembrar que eu passei por tudo aquilo. Eu sempre tive vontade de trabalhar na indústria. Vitor, ele iniciou na Gerdau como aprendiz. Foi formado através do Senai e através da capacidade dele, através da formação dele. Ele hoje é uma liderança importante, num processo importante dentro da nossa searia. O recurso humano para a produção de aço, ele é algo extremamente importante. O nosso operador, ele participa de solução de problemas, ele participa de programas com ideias para melhorar o nosso processo. Então, a qualificação do operador, ela é fundamental. E a relação da parceria entre a empresa e o Senai gera uma cultura. O profissional já entra com um nível de qualificação diferenciado em relação aos outros, tanto na parte pessoal, como na parte técnica. Pessoas com resultados diferenciados aqui, que têm essa formação do Senai. Nos permitiram atingir metas importantíssimas, resultados até benchmark. O Vitor, ele é um grande exemplo disso, busca efetivamente a excelência. Posso dizer que hoje eu estou vencendo as barreiras que às vezes aparecem para a gente. Hoje é uma exigência para entrar dentro da Gerdau, ter uma formação do ensino fundamental junto com o Senai, é um pré-requisito. Faz com que as pessoas se apaixonem cada vez mais, como foi o meu caso. Depois de ter entrado pelo Senai. Senai. Presente na vida da gente.